Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Homem que mantinha relacionamento amoroso com uma menina de 12 anos foi condenado por estupro de vulnerável. Na reportagem especial vamos falar sobre a lei das filas. Você vai saber o que diz a legislação e qual tipo de informação você precisa ter para não passar pelo aborrecimento de ficar horas na fila do banco aguardando por atendimento. E ainda, empresas podem oferecer plano de saúde exclusivo a trabalhadores inativos. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música O STJ Notícias começa com uma decisão que interessa muitos aposentados e trabalhadores demitidos. Os ministros da terceira turma aqui do STJ decidiram que empresas podem oferecer plano de saúde exclusivo a funcionários inativos. O caso chegou ao STJ depois que um aposentado tentou permanecer com sua família no plano dos ativos, com as mesmas coberturas, pagando sua cota e a da ex-empregadora. Tanto a legislação que regulamenta os planos de saúde, quanto a Agência Nacional de Saúde Suplementar, prevêem que aposentado ou ex-empregado demitido sem justa causa, que contribuiu com o plano de saúde privado, tem direito de manter as mesmas condições de cobertura que tinha quando ainda estava trabalhando. Mas para garantir esse benefício, são necessários alguns requisitos. O primeiro pré-requisito é ter participado de um plano coletivo como funcionário da empresa. O segundo pré-requisito é em 30 dias após a saída da empresa ou a inatividade, acionar a seguradora ou operadora do plano de saúde, para pleitear esse direito. Ter participado com algum percentual de contribuição para esse plano de saúde. Assumir o pagamento integralmente, quando sair da empresa ou quando se tornar inativo, caso a empresa tenha pago um percentual desse plano de saúde, ele assume a partir do momento que ele perde o vínculo. Mas nem sempre as empresas oferecem essa opção ao trabalhador. E a maneira que o aposentado ou ex-empregado tem para resolver é procurando a justiça. E foi exatamente isso que um funcionário aposentado da Volkswagen fez. Ele questionou que o valor do plano de saúde fora da empresa era muito alto e por isso tentava permanecer com a família no plano dos trabalhadores ativos, com as mesmas coberturas pagando a parte dele e da ex-empregadora. O Tribunal de Justiça Paulista determinou que a pólice fosse oferecida com as mesmas condições da cobertura da época vigente do contrato de trabalho. A Volkswagen recorreu ao STJ. O relator, ministro Vilas Boscueva, destacou que a legislação determina que trabalhadores demitidos sem justa causa e aposentados devem ser beneficiados com o plano que possua as mesmas condições de quando tinham vínculo empregatício, desde que assumam os pagamentos integrais. Mas isso não significa que precisa ser a mesma operadora de plano de saúde, desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso. E a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a redução de jornada dos profissionais de radiologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Com a decisão, os radiologistas do DF vão continuar cumprindo cargo horário de 24 horas por semana por conta da exposição à radiação. Os radiologistas do DF vão continuar cumprindo cargo horário de 24 horas semanais, isso por conta da exposição à radiação. Na Justiça, o governo do DF queria que a sentença fosse anulada por não haver prova pericial. O argumento já havia sido rejeitado em primeira e segunda instâncias. Os magistrados entenderam que é presumível que os servidores têm contato constante com fontes ionizantes, o que a longo prazo pode causar danos à saúde. Aqui no STJ, o governo insistiu sobre a necessidade de comprovação do contato direto e permanente com a radiação. Mas o relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, não aceitou os argumentos e lembrou ainda que a jurisprudência do STJ não permite análise de conjunto de provas em recurso especial. Um homem que mantinha relacionamento amoroso com uma menina de 12 anos foi condenado por estupro. Veja agora qual foi o entendimento do STJ. Em decisão monocrática, o ministro Nefe Cordeiro aceitou o recurso do Ministério Público e decidiu condenar o homem por estupro de vulnerável. De acordo com o processo, o homem, na época com 20 anos, manteve um relacionamento amoroso com a menina durante seis meses. Segundo os pais da criança, o namoro era vigiado e a relação sexual aconteceu apenas uma vez com consentimento da menor, que tinha 12 anos. O homem foi inocentado em primeira e segunda instâncias com a justificativa de que não houve violência, uma vez que a relação foi consentida. Mas o Ministério Público Estadual recorreu ao STJ para garantir a dignidade sexual da menina. O ministro Nefe Cordeiro aplicou a tese definida pelo STJ em 2015 no julgamento de um recurso repetitivo, que determina que para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha relação sexual ou pratique ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Nesse caso, qualquer relacionamento amoroso com a vítima não afasta a ocorrência do crime. Com a decisão, caberá ao Tribunal de Justiça Estadual fixar a pena. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a condenação criminal não basta para tirar promotor de justiça do cargo. Veja a decisão. A decisão unânime foi da quinta turma, que confirmou uma decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele manteve no cargo um promotor de justiça do interior de São Paulo, condenado por ter se utilizado do cargo para exigir vantagens indevidas de uma empresa do ramo imobiliário. De acordo com o processo, o promotor fiscalizava as obrigações de dois empreendimentos de uma empresa de loteamento para conter danos ambientais. E ao cobrar uma nota promissória, ele teria exigido que a empresa pagasse valor superior ao que estava no título. O promotor foi condenado a três anos de prisão e a perda do cargo, e recorreu ao STJ. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, considerou prematura a decisão da Justiça Paulista que decretou a perda do cargo do promotor. O ministro lembrou a jurisprudência do STJ, que considera que a perda do cargo de membros do Ministério Público é regida por norma específica. Além da condenação criminal concluída, o Procurador-Geral de Justiça deve mover uma ação para que o promotor deixe o exercício das funções. Olá! No STJ Cidadão, você acompanha o segundo programa sobre a lei de drogas. O material vai ao ar às segundas-feiras, às oito e meia da noite, pela Rádio Justiça. E nos intervalos da emissora, você confere o momento do consumidor. Nesta semana, a gente fala sobre a possibilidade de o consumidor receber, em dobro, valores cobrados indevidamente por alguns tipos de tarifa, como água e luz. No STJ Entrevista, o especialista fala sobre as prisões, preventiva e provisória. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br, STJ Notícias. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a lei das filas. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre um assunto que incomoda muita gente. Ficar horas em uma fila de banco, esperando para ser atendido, não é nada agradável, não é mesmo? Pois é, mas você sabia que existem legislações que limitam esse tempo de espera do consumidor? Pois é, é a chamada lei das filas. E para falar como funciona essa lei, saber que tipo de informação você precisa para não ter mais o seu direito violado, eu recebo aqui no estúdio a advogada Priscila Carvalho. Priscila, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Muito obrigada. Priscila, antes da gente começar o nosso bate-papo, responder as perguntas que chegaram nas redes sociais, eu convido você e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Vamos ver? Olha aí, algumas pessoas saindo da agência com tudo resolvido. Só vim tirar a estrada. Quanto tempo mais ou menos na fila? Uns 40 minutos. 40 minutos? É, assim mesmo porque eu mudei. Porque as duas idosas estão mais cheias ainda. É, meia hora. Meia hora. Mas eu fui só desbloquear a minha senha, que chegou o cartão. Mas foi aqui no caixa? Foi, aqui. Já tive de passar mais de três horas, várias vezes. Um dia eu fiquei até a agência fechar uma hora além do que eu tinha que ser atendido. É, no dia a dia quem precisa resolver algum problema no banco, principalmente no começo e no fim do mês, sabe como é ter de enfrentar filas. Muitas vezes a espera pelo atendimento pode ser um transtorno. Nesta agência do município de Formosa, em Goiás, duas idosas precisaram sentar no chão para aguentar o tempo de espera. Muita gente não sabe, mas existem leis municipais que regulamentam o tempo máximo em que o cliente tem para ser atendido. A relação do banco com o seu cliente é de consumo, então antes os bancos não respeitavam isso. E várias leis foram sendo colocadas para que os bancos deixassem de explorar os seus clientes, no sentido de não dar um atendimento adequado. Nos municípios em que não há legislação, vale a norma da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que também garante esse direito. No Distrito Federal, o artigo 3º da Lei Distrital nº 2.547, determina tempo máximo de espera de 20 minutos. O prazo é estendido para meia hora em dias de pagamento de pessoal, de vencimento de contas e em véspera ou após feriados prolongados. Nós fizemos o teste nesta agência bancária aqui no Distrito Federal. Pegamos a senha para atendimento às 3h58 da tarde. A agência estava cheia, 43 pessoas na nossa frente ainda aguardavam atendimento. O pagamento do boleto só aconteceu às 5h07 da tarde, ou seja, 1h09 depois. Este tipo de situação que presenciamos foi responsável por 200 queixas ao PROCON do Distrito Federal em 2016. Nos primeiros seis meses deste ano, já foram registradas 65 reclamações. Com certeza ninguém gosta de ficar esperando. E como hoje tempo é dinheiro, tem gente que depois de ficar horas na fila se sente tão desespeitado e prejudicado, que acaba buscando os direitos na justiça. Raiane aproveitou o horário de almoço do trabalho para buscar um talão de cheque nesta agência bancária em Taguatinga, cidade a 25 quilômetros de Brasília. Ela passou horas esperando na fila e ainda não conseguiu resolver o problema. Inclusive, tem um detalhe, eu não fiquei esperando sentada, fiquei esperando em pé. E aí, recebendo para ser atendida, cheguei ao caixa e fiquei mais uns 15 minutos esperando eles procurarem o talão de cheque. E ainda assim não encontraram. Por causa do transtorno, Raiane procurou esta advogada. Para comprovar a demora, levou a senha e o boleto com o horário de pagamento. O caso foi parar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O banco diz que isso é um mero de sabor do cotidiano. Diz que não houve aborrecimento e que não há razão para poder ser ressarcido por danos morais e que não seria efetivo o pedido na justiça, tanto que a defesa deles foi uma defesa bem simplória. Eles se limitaram a dizer que não houve dano. Segundo a jurisprudência do STJ, para haver direito à reparação por danos morais, a espera em fila de atendimento deve ser excessiva. O posicionamento foi ressaltado recentemente em um caso de relatoria da ministra Nancy Andrigue, da terceira turma, em que foi negado o recurso de um banco contra decisão de primeira e segunda instâncias, que determinou o pagamento de R$ 5 mil a um cliente que ficou mais de duas horas para ser atendido na agência. Tem que buscar a justiça para que na justiça seja aferida a dimensão do dano, porque o dano moral não tem uma tabela. O juiz vai averiguar caso a caso e, em cada caso, ele vai fazer uma correlação entre o dano sofrido, entre a possibilidade financeira da empresa, fazer uma mensuração e estabelecer o valor do dano. Esse dano, em regra, vai levar em consideração o tempo, a condição financeira das partes envolvidas e tentar fazer uma equalização disso para poder definir a sentença. Pois é, nós vimos aí na reportagem que quando o tempo para atendimento é excedido, cabe indenização por danos morais e prevalece aí o direito do consumidor, é a jurisprudência aqui do STJ. O problema, Priscila, é que ninguém sabe disso, né? Poucas pessoas sabem. E muitas pessoas buscam logo a justiça, ao invés de usar outros mecanismos que podem solucionar o problema mais rápido, como reclamações no PROCON ou na própria providoria do banco. Tendo em vista a existência já de leis que são específicas acerca da espera em fila de banco. Pois é, recebemos várias perguntas sobre isso. Vamos ver a primeira? A primeira pergunta é do Cândido. Ele quer saber qual o prazo máximo na fila de um banco. Qualquer atividade a ser realizada na agência bancária se enquadra nesta lei das filas? Em quais situações o cidadão tem o direito à indenização? Bom, o prazo para que um consumidor possa esperar na fila do banco é, em regra, de 20 minutos. Isso de acordo com a lei distrital das filas aqui do DF, né? A depender de qual estado ou município se encontre, é possível que essa regulamentação seja diferente. Mas, no caso específico do DF, a lei de filas estabelece que o prazo é de 20 minutos em dias normais e de 30 minutos em dias que houver pagamento de salários ou véspera de feriado ou um período que vem após feriado prolongado ou data de pagamento de tributos, que seria, em geral, o último dia do mês. Na verdade, em outros estados existem legislações, mas o que vai alterar geralmente é o tempo, né? Sim. O mesmo estado é 20 minutos, o outro é 15. Sim. É isso que vai alterar. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. É da Isabela Carvalho, lá de São Luís, do Maranhão. A lei da fila se aplica somente para bancos ou se estende também para outros estabelecimentos, como, por exemplo, hospitais, PROCON e laboratórios? É possível, sim. E é possível que se estenda também a hospitais, PROCON e laboratórios. Hospitais porque a lei distrital dispõe expressamente sobre essa possibilidade, mas não para o ambulatório de urgência, só o ambulatório comum. Então, em casos de urgência ali de pronto-socorro, não se aplica. Mas para o PROCON é possível aplicar também, já que se trata de uma autarquia distrital, aqui no DF, por exemplo, e também para o caso de outros estabelecimentos como laboratórios. Os laboratórios, em geral, são empresas privadas, então elas estão ali dispostas também na lei de filas. Mas é possível que se utilize o prazo previsto também para eles. Temos mais perguntas, vamos dar uma olhada. Foi mandada pelo Facebook, foi o Matheus que mandou e ele quer saber, o atendimento do Caixa pode, em alguma hipótese, se recusar, na verdade, o atendente do Caixa pode, em alguma hipótese, se recusar a me oferecer o relatório de atendimento ou senha autenticada? O artigo 4º, parágrafo 1º da lei de filas aqui do DF, dispõe que é direito do consumidor ter acesso a esse protocolo e a senha, exatamente porque é com esse protocolo que se afigura após se houve uma extrapolação do prazo previsto nessa lei. Então, ele não pode se recusar a conceder esse protocolo. O que acontece é que muita gente acaba entregando a senha para o atendente, né? E aí acaba dificultando depois o exercício do seu próprio direito. Temos mais perguntas, vamos ver? É do Alex. Qual o embasamento da teoria do mero aborrecimento a ponto de excluir a aplicação da lei? Bom, em muitos casos, a justificativa simples é de que haveria ocorrido um de sabor porque a pessoa esperou mais tempo do que gostaria na fila. Então, por isso que o STJ tem o entendimento pacificado atualmente de que é necessário uma espera excessiva ou então uma demonstração de que aquela pessoa tem atributos pessoais que lhe gere maior constrangimento. É o caso de uma grávida esperando mais tempo do que deveria. É o caso de idosos e pessoas com crianças de colo. Então, é possível que você demonstre de maneira diferente, né? Que apesar de ter ocorrido só o atraso, você por ter atributos pessoais diversos tem maior prejuízo por aquele acontecimento. Uma dúvida. A lei, ela aplica? Se aplica também em casos, por exemplo, da pessoa estar esperando, vamos supor, na agência e o gerente do banco chegar e falar, olha, você vai esperar um pouco mais do que os 20 minutos aí estabelecidos em lei. A agência, ela é punida mesmo assim? Bom, nesse caso, o gerente já está em atendimento. Então, ele já conversando com a pessoa, entendeu que o caso dela vai necessitar de uma demora especial. E, nesse caso, é realmente necessário justificar, aí com algum problema concreto fora o atraso, que essa demora foi excessiva e que gerou danos àquela pessoa ali pela espera em demasiado. Nossa próxima pergunta é do João Silveira, daqui de Brasília. Ele quer saber quais as punições caso fique constatado o descumprimento da lei. O artigo 5º da lei de filas do DF prevê que, diante de algum descumprimento da lei, aplicam-se as punições do PROCON, aqui no caso do PROCON do DF. E lá eles vão estipular a possibilidade de multa, advertência ao estabelecimento e, até mesmo em casos mais graves, a suspensão de atividades daquele estabelecimento. E a indenização, aí a pessoa precisa entrar na justiça. Sim, ela pode buscar primeiramente o PROCON e ir lá buscar uma conciliação ainda extrajudicial ou já partir diretamente para a justiça, o que se sugere seja feito em casos especiais. E, em primeiro lugar, no Juizado Especial, já que são casos mais simples e que podem ser resolvidos com maior rapidez pelo procedimento acelerado do Juizado Especial. Temos um tempinho ainda para a última pergunta. É do Luiz, ele quer saber. Tem bancos que, no horário de pico, ocultam a máquina de senha ou, então, alteram o horário de emissão? O que pode ser feito nesses casos? Voltando aí ao caso da senha. É, nós sugerimos sempre que o consumidor se atente para o horário, para que não veja depois que o horário estava adulterado e aí seja mais difícil de corrigir esse problema. Mas, assim que ele constatar um horário alterado no seu protocolo ou a inexistência de protocolo, ele deve fazer uma reclamação na ouvidoria do próprio banco e, não surtindo efeito, buscar o PROCON. Priscila, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Temos várias perguntas ainda, mas o tempo é curto, mas já deu para esclarecer aí um pouco sobre o assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco autorizada a quebra de sigilo telefônico do governador de Santa Catarina investigado na Operação Lava Jato. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a quebra de sigilo telefônico do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Ele é investigado na Operação Lava Jato. A decisão foi do ministro Luiz Felipe Salomão. De acordo com as investigações, Raimundo Colombo teria recebido 2 milhões de reais em Caixa 2 de executivos da construtora Odebrecht durante a campanha eleitoral de 2014. A quebra do sigilo telefônico vai ser do período de 1º de junho de 2012 a 28 de fevereiro de 2015. Outros quatro investigados também terão o sigilo quebrado. Dois delatores da construtora e dois ex-secretários de Santa Catarina. Para o ministro, há indícios suficientes para justificar a medida, que é essencial para identificar uma eventual comunicação entre os agentes e confirmar alguns fatos investigados. Na quinta turma, os ministros negaram mais um pedido de liberdade ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele é investigado na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e está preso desde novembro de 2016. A defesa pediu a substituição da prisão por outras medidas cautelares, alegando que Sérgio Cabral é réu primário e possui bons antecedentes. Mas o relator do recurso, o ministro Félix Fischer, destacou que as provas apontam um quadro de corrupção sistêmica e que a prisão tem o objetivo de evitar a prática de novos crimes. A Corte Especial arquivou a ação contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, por atos supostamente praticados quando ele foi prefeito de Belo Horizonte. Pimentel foi acusado pelo Ministério Público Federal de ter contratado, sem licitação, uma empresa para instalar câmeras de segurança no município. Para os ministros, houve prescrição punitiva, já que os fatos ocorreram há 13 anos. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Superior Tribunal de Justiça promoveu uma semana cheia de atrações para chamar a atenção da necessidade de proteger os recursos naturais da terra. Veja como foi. Os servidores e colaboradores do tribunal puderam conhecer roupas criadas a partir do reaproveitamento de garrafas PET, equipamentos para captação e reaproveitamento de água, luminárias de LED, placas alimentadas por energia solar e até um carro elétrico. Pensamos, primeiramente, em fazer uma feira de exposição de produtos sustentáveis para poder trazer para o servidor ideias de produtos que ou não degradam o meio ambiente ou reutilizam o material e, consequentemente, diminuem a sua pegada ecológica. A ideia do evento foi trazer ao STJ a possibilidade de adotar ideias e tecnologias sustentáveis, como, por exemplo, reaproveitar resíduos e aprender mecanismos de economia de água e energia. Um dos estandes mostrou que a madeira pode ser substituída por plástico. É isso mesmo! Com sobras de fraldas descartáveis, é possível construir bancos, mesas, decks e paredes. E durante o curso de reciclagem, teve gente que colocou a mão na massa. Ou melhor, no vidro. A artista plástica Suzana Dourado ensinou como reaproveitar o material e fazer um belo copo. Patrícia é servidora do STJ e essa é a primeira vez que participa de uma oficina no tribunal. Ela gostou da experiência e pretende aplicar a reciclagem no dia a dia. Eu acho super interessante, porque isso abre o nosso leque de criatividade, para ver que tem muita coisa que a gente joga fora, que a gente coloca no lixo e que a gente pode reutilizar. E fazer tanto coisas úteis, como um copo, como também artesanatos e decorar a nossa casa. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho